Há cinco raças de cães que estão proibidas em todo o mundo. O Pitbull está vetado em 24 países devido à sua reputação agressiva. Essa medida visa garantir a segurança tanto das pessoas quanto dos outros animais. É importante salientar que não é a raça em si que é perigosa, mas sim a maneira como esses cães são criados e treinados. Isso pode afetar o comportamento agressivo desses animais. O Dogo Argentino é uma raça originária da Argentina, desenvolvida para ser um cão de companhia. Embora seja afetuoso com a família, ele pode apresentar agressividade em relação a estranhos. O Dogo Argentino está proibido em 18 países ao redor do mundo. O Canicorso é uma raça italiana usada principalmente para proteger propriedades e rebanhos. Ele é reconhecido por sua fidelidade e inteligência. Em alguns países europeus, como Dinamarca e Malta, o Canicorso é proibido. O Rottweiler, originário da Alemanha, é uma raça que inicialmente era usada para conduzir o gado. No entanto, se não for adequadamente treinado, ele pode manifestar comportamento agressivo. O Rottweiler é proibido em 10 países. O Kangal é uma raça turca utilizada para proteger ovelhas de predadores. Ele também se destaca pela sua independência. Em certos países europeus, como França e Holanda, o Kangal é proibido. E você, tem alguma dessas raças? Conte para a gente e deixe o like. Estou deixando aqui em cima uma playlist com vídeos interessantes. Até a próxima!